Bom Demais. Oferecimento UF, a moda com atitude. E pousada BGK, praia de Barra Grande. E aí minha gente, muito boa tarde. Olha, agita aí que o Bom Demais tá no ar. E hoje o programa está um verdadeiro arraso, tá bom? Hoje vamos falar de música, muita música. Vou te dar uma dica de uma super festa que vai acontecer logo mais à noite. Vamos ter também dicas de livros. E olha, mesmo Junino tá se aproximando, o Bom Demais já te adianta o que vem por aí. Por isso, fica comigo que o Bom Demais tá no ar. E olha, já começa o Bom Demais de hoje com muita música, tá? Música boa, de qualidade, música nossa. Eu estive com os meninos da banda In Nature, essa banda de pop e reggae, que vem fazendo o maior sucesso em nossa capital. E aí o fato é que eles acabaram de lançar um clipe. Claro que nós vamos te mostrar tudinho e as novidades dessa banda pro final do ano. Vamos ver. Só ela tem um jeito de me provar com seu charme juvenil, sabe me provocar. Oh yeah, oh yeah, mas minha história vem de longe. Só Deus sabe o que eu passei, quantas cruzes nessa estrada muitas vezes carreguei. Oh yeah, oh yeah, vacansei dessa correria, minha vida como está. Eu te amo, eu dizia, e ela sem confiar. Ela estuda, eu trabalho, eu preciso conciliar. Minha vida muito louca, e ela querendo um lar. Duas famílias, duas histórias, que se cruzam sem parar. E o pai dela só me olha sem poder acreditar. Criou ela pra um castelo, mas pro mundo eu vou levar. Patricinha, zona leste, de malandro vai gostar. Que malandro vai gostar, de malandro vai gostar. Oh yeah, baby. É, que coisa boa, coisa maravilhosa. Aqui comigo, os meninos da banda Inatura. E de volta aqui ao Bom Demais, gente. Prazerzão, tá aqui com vocês de novo, Bruno, Matheus, o Fabrício. E aí, quanto tempo, né, gente? É, realmente a gente tava com um bom tempo sumido aqui do Bom Demais, mas é sempre um prazer estar aqui, a casa é sempre receptiva com a gente. Oh, que bom, a gente adora também. Que música gostosa de ouvir, Matheus. Ah, essa música é nossa, lançamento da Inatura, e saiu um mês atrás, mais ou menos, e o nome dela é Patricinha, zona leste. Olha aí, foi feita pra alguém aqui em Teresina, será? Aí, quem pode responder, quem pode mais responder é ele. Ficou bem dentro do estilo, né? Ela tem uma música inspiradora, é minha namorada, Carolina Parente Nunes. Beijo, Panu, tamo junto. E hoje já se passaram quase três anos, né, isso, Matheus? O que passa na cabeça de vocês? Ah, muito sangue, muito trabalho, muita correria, não é fácil. O cenário da música no Piauí é complicado, as pessoas não se ajudam, as casas não ajudam as bandas, e as bandas não se ajudam entre si. Mas, assim, é uma realização satisfatória estar onde a gente está hoje e atingir o público que a gente tem conseguido atingir. O nosso trabalho tem evoluído e a gente consegue passar isso pro público e tem o feedback positivo, por isso que é legal. Os meninos acabaram de gravar um clipe, bem interessante a ideia, gostei bastante. E eu convidei os meninos aqui pra eu saber tudo. Quero saber como é que foi a ideia, a ideia de levar a galera pra praia também, como é que surgiu a ideia do clipe? É, partiu do princípio que hoje em dia o mundo globalizado roda em torno da internet. Então, temos vários exemplos no mundo afora de bandas que estouraram por conta da internet. Então, um jeito de viralizar e de fazer rodar é ter coisas no YouTube. E não dá pra alimentar um canal e viver só de imagens feitas de celular em shows e tal, ao vivo. A ideia partiu daí, que era fazer um projeto legal, de um clipe bacana, que pudesse passar a ideia da banda. E foi exatamente por isso que a gente escolheu In Nature, que é a música que representa a banda. Ah, certo. E como é que surgiu toda a ideia da questão do Vejo Clipe em si, então? A gente sentou com o diretor pra falar sobre a possibilidade de fazer um clipe. Quando foi escolhida a música, que seria In Nature... A música que fala de quem? Ah, fala de praia, fala de natureza, fala de fogueira, de galera, de violão. É uma vibe, entendeu? Então, nada melhor do que fazer tudo isso na beira do mar, pra que vibe mais gostosa que essa. E aí surgiu a ideia de vocês reunirem uma galera, né, e juntar todo mundo em um final de semana no litoral do Piauí. Foi isso, Bruna? Exatamente. Graças a Deus, aqui a gente tem uma aceitação muito boa. E pra que é melhor apresentar nossos fãs com essa participação junto com a gente. Tem uma galera que queria participar e estar junto com a gente e ver esse momento bom pra gente. Então a gente pegou, reuniu uma galera, se dispôs aí, de boa vontade. Juntamos essa galera, vamos pra lá, todo mundo tranquilo, de boa. E eu acho que a galera ficou feliz. Levou em torno de quantas pessoas, Bruna? No total mesmo, a gente levou pra lá umas 70 pessoas. Caramba, homem, mulher. Tudo, tudo, tudo. Muita gente, muita gente mesmo, a galera empolgada. E como é que foi? Vocês chegaram lá numa segunda, uma sexta, num sábado, gravaram que horas, o clipe passa a que horário? Foi aquele chamado bate e volta, né. Saímos daqui de 13 no sábado, madrugada, pra passar o domingo gravando nas locações que a gente escolheu, que foi as dunas, né, do Lago do Portinho, e a vila está aqui em si. Aí saímos daqui no sábado e voltamos no domingo à noite, já chegando aqui na segunda. Música A ideia era justamente essa, era reunir pessoas que acompanham o nosso trabalho, que estão sempre com a gente, que curtem os shows com a gente, pra levar essa galera pro clipe. A gente não queria atores, a gente queria pessoas que gostam do nosso trabalho. Até porque, pra sintonizar a vibe de todo mundo, é muito mais fácil. A gente criou um grupo, botou todo mundo pra interagir, a galera aí tem cortesia pra ir nos shows da gente, até hoje tem, as pessoas do grupo tem. E eles interagem entre si, então a química na hora do clipe é muito maior. A brincadeira, a descontração, o clima é outro, entendeu? Olha aí, logo depois que vocês gravaram esse clipe, esse clipe foi editado, já foi lançado inclusive, né Bruno? Lançado, foi lançado. Foi uma festa muito boa, por sinal. E eu acho que foi uma realização, sei lá, aqueles minutinhos, dá pra lembrar, perguntar pro Matheus aí, dá pra lembrar aqueles minutinhos antes de subir no cima do palco, porque antes de subir e tocar o show mesmo foi exibido o clipe. E aquele segundo que a gente tava lá no camarim, aquela lágrima desceu, né, de sentimento cumprido, dever cumprido, bem feito e tal. Então, importante demais pra gente, foi legal. Olha, coisa boa. Então o clipe já tá disponível pra galera assistir. Tá sim, quem quiser ter acesso às nossas redes sociais, ao clipe, ao making of, a todo o nosso trabalho, vai no www.bandainature.com.br, lá tem tudo, velho. Dá um like lá no vídeo da gente e segue a gente no YouTube também, velho. Mostra pra todo mundo. E o mais bacana também, gente, é que os meninos também estão sempre tocando dos melhores shows de rock aqui em Teresina, rock, reggae. O bom que é Natura é uma mistura de tudo, né? Dá pra tocar no rock, no reggae, dá pra transitar bem nesse espaço. Ah, graças a Deus. A gente tá tendo uma janela aberta sempre pros shows nacionais. Isso aumenta a nossa visibilidade, tem gente lá fora que tá vendo a gente. Deixa eu perguntar, quero saber se vocês se conhecem, tá bom? Antes da gente começar a entrevista, eu fiz algumas perguntinhas aqui, uma pergunta pra cada. E vou perguntar pra saber se vocês se conhecem mesmo. Vamos lá. Bruno, Fabrício, qual é a bebida que o Fabrício mais gosta de tomar? Acho que cerveja mesmo. Cerveja. Tá certo, tá certo. É, mas a foi mole, né? Vamos lá agora, vou perguntar pro Fabrício. Fabrício, seu vocalista prefere meninas loiras ou morenas? Loiras, certeza. Gente! É certeza, ele prefere as loiras. Não é que vocês ainda se conhecem? Vamos lá. Matheus, me diga. O Bruno gosta mais de usar e usa mais no seu dia a dia, chinelo ou tênis? Depende, pra ir pra rua só vai de tênis. A pergunta é que ele usa mais. A chinelo. Passa o dia em casa, aí tem preguiça, né? Gente, eu aguento esses meninos, não aguento não. É chinelo, Bruno. É chinelo mesmo. Tá bom, gente. Olha, muito obrigada pelo bate-papo, é sempre muito divertido, a energia de vocês é ótima. E eu quero terminar com a música do clipe, pode ser? Ah, vamos nessa, é in natura. Chama. Em frente ao céu azul, relaxo no repouso em brisa de instantes. A fundo um violão, sentado na areia, com amigos e irmãos, fogueiras. Fumaçando ideias, que me mexe a cabeça, que me faz enxergar. Inventando argumentos, encontrando os meus conceitos. Basta querer alcançar, é simples, quer saber. Vivo em nature, sinto em nature, se existe algo mais. Somos os únicos próximos, trazendo força e paz. Vivo em nature, sinto em nature, se existe algo mais. Somos os únicos próximos, trazendo força e paz. Que fortalece e livra a alma. Cante essa canção. Cante essa canção. Gente, agora eu estou aqui em um outro momento, tá bom? Estou aqui, olha, rodeada de livros. Estou em uma livraria que fica localizada na zona leste da capital, em uma ótima companhia. Estou na companhia aqui da Nanda, que é jornalista. Essa garota é incrível e que teve uma ideia mais incrível ainda. A paixão da Nanda, gente, são livros, né? Por isso que a gente está aqui nesse lugar. E aí, ela foi para a internet para incentivar a leitura. Olha que maravilha, Nanda. Primeiramente, prazer te conhecer, viu? Que ideia maravilhosa que você teve. Me conta como é que tudo isso aconteceu. Tá. Bom, eu faço parte do coletivo Leituras, que é um projeto, né? Eu e mais cinco meninas. A gente tem Instagram, tem Facebook, tem um blog. E a gente publica resenhas de livros. A gente lê o livro, acha interessante, publica a resenha, né? E lá as pessoas comentam e indicam outros livros. E é uma troca, né? Então, a gente tinha essa paixão pela literatura e tudo. E a gente queria, de uma certa maneira, externar um pouco disso e compartilhar com as pessoas. Porque a leitura, ela é muito boa. Ela é muito boa. E mais ainda quando você compartilha, quando você conversa, quando você enriquece seu repertório com isso também. E aí, o sucesso de vocês foi tanto, né? Que vocês foram além. Avançaram, deram mais um passo agora recentemente. E estão com um canal no YouTube. Olha isso, gente. Que maravilha. Isso. Coletivo Leituras. Então, assim, você quer... Você tem um Instagram. Quer ler uma resenha curtinha. Quer... Vai livrar e... Ah, eu tô atrás de um livro. Então, entra aqui no Instagram e olha. Ah, não. Eu quero assistir uma resenha que me dê mais detalhes, né? Ou então, eu li o livro e quero saber o que essa pessoa entendeu do livro, né? Então, eu vou lá e assisto o vídeo no YouTube. Então, assim, são vias diferentes, mas com o mesmo intuito, né? Que é o estímulo à leitura. Como é que é que surgiu essa ideia, Nanda? Você e o grupo de amigas. Vocês já eram apaixonadas por livro? Tinham esse interesse em comum? E como é que surgiu essa vontade de colocar isso pra fora? Bom, eu e a amiga, né? Inicialmente começamos eu e uma amiga na universidade, no curso de jornalismo. A gente sempre trocava livro. A gente lia e ficava trocando. Ah, me preste esse. Então, a gente... E a gente passava muito tempo no WhatsApp conversando sobre isso, né? Aí ela disse, Nanda, eu vou criar um Instagram pra gente publicar nossas resenhas. A gente fala tanto de livro, né? A gente vai... Deve encontrar outras pessoas que queiram saber. Ótimo. Só que a procura foi muito grande. Hoje a gente tá com 11 mil seguidores no Instagram. E as pessoas participam, comentam, né? Curtem. E, assim, a gente ficou surpresa e a coisa foi crescendo. E, assim, hoje nós somos seis, né? A gente foi meio que agregando. As pessoas foram conhecendo o projeto e foram... E é assim que a gente também aceita a resenha de pessoas. Ah, eu li um livro, eu quero mandar uma resenha pro coletivo pra publicarem a minha resenha. A gente aceita, publica, né? É um espaço mesmo coletivo de trocas e de experiências. E como é que você vê, Nanda, essa resposta do público, né? Num país, como a gente vive, a gente tava conversando agora há pouco, onde a leitura é pouco incentivada? Eu me surpreendi, né? E fico muito feliz. E como eu tava te falando, né? Eu tenho uma esperança, um pressentimento de que a leitura no nosso país, ela vai evoluir, a busca pela leitura. Porque, assim, a facilidade que existe hoje você... De arquivos na internet, de PDF, de e-book, é muito barato. Então, assim, é mais fácil, é mais democrático, né? E o estímulo também dentro das escolas, eu acho que hoje, essa conscientização tá cada vez maior, né? E melhor. Então, eu creio que as crianças de hoje, jovens do futuro, vão ler mais e vão escrever mais, né? Eu quero acreditar nisso. E agora estão no YouTube, que é pro mundo inteiro ver, né? Isso, exatamente. O YouTube é uma ferramenta muito promissora, né? Você encontra de tudo, assim, das coisas de primeiríssima qualidade, coisas de humor, né? Entretenimento em todos os sentidos. Então, assim, a gente aproveita ao máximo, né? Essas plataformas pra divulgar nosso trabalho, pra estimular a leitura, pra trazer algum benefício, né? E, assim, é um prazer. A gente faz muito prazer e muito amor. Eu vou aproveitar aí, de todas as informações que você tem nesse universo de leitura. E aí, gente, é o seguinte, nós pedimos pra Ananda trazer pra gente 10 livros que você não pode deixar de ler na vida. Não é isso? Mas explica pra gente quais foram os critérios que a gente estava conversando agora há pouco. Exatamente. Então, assim, eu trouxe 10 livros que, na minha trajetória como leitora, foram fundamentais. Assim, cada leitor constrói seu mundo, constrói seu caminho, né? E a gente tem que respeitar as pessoas e cada um tem seu gosto. Então, eu trouxe 10 livros que, pra mim, foram essenciais na minha construção como ser humano, como leitora, como pessoa. E que eu acho que tem muito a contribuir em qualquer pessoa que queira ler, que esteja com vontade de ler um livro bom, né? Na minha opinião. Então, eu trouxe aqui. Eu tentei trazer livros de nacionalidades diferentes, de autores e de autoras, pra gente ter uma boa, né? Diversidade. Eu trouxe O Velho Mar, do Hemingway, que é um livro que foi fundamental pra ele conseguir o Nobel de literatura, né? É um livro curtinho. Você lê, assim, você pode ler em uma noite, em um dia. E é uma leitura muito, muito especial. É a história de um pescador. Ele já tá velho e ele não consegue, ele passa por um período da vida que ele não consegue mais pescar nada. Como se fosse uma espécie de maldição, né? Esse aqui tem uma ligação com esse aqui, que eles eram amigos e são da mesma época, que é o Scott Fitzgerald, que é o Grande Gatsby. Esse romance, ele é um dos romances mais importantes da literatura norte-americana. Ele passa na década de 1920, então é uma década dentro do período entreguerras. E ele fala de um romance, de um rapaz, seu Gatsby, que é apaixonado pela Daisy. E ele é pobre e tudo, e faz de tudo pra conseguir, né? Conquistá-la. Esse aqui é um livro que eu amo muito, esse livro, né? E eu amo muito essa autora. Ela também é norte-americana. E esse livro também é um livro muito emblemático. Ele conta a história de um mudo, né? No sul dos Estados Unidos, que é uma parte dos Estados Unidos que é pouco falada na literatura, que poucas pessoas conhecem. E poucas pessoas conhecem ela, que é a Carson McCullers. E aí, esse mudo, as pessoas giram, os personagens giram ao redor dele. E ele é meio que tido como quase um deus pelas pessoas. Porque como ele não fala, todo mundo chega pra ele pra desabafar. Então as pessoas meio que criam uma coisa de santidade ao redor dele, né? Esse aqui, ele ganhou o Pulitz, se eu não me engano, em 2014. Pulitz, da Dona Tarte. Foi um livro super, super, super comentado. E que gerou muitas controvérsias, assim. Gente que amou, né? E gente que não gostou, que acha que ela é muito prolíquia, que ela passa muito tempo explicando coisas bobas, né? Porque como você pode ver, é um livro bem extenso. Esse livro aqui, quando eu terminei, eu chorei horrores. Sério? O que é que ela diz aí, Téu? É a história do Téu, né? Ele tá com a mãe no Museu de Nova York e sofre um atentado terrorista no museu. E nesse atentado, ele perde a mãe. E a mãe amava muito esse quadro, que é o Pintacilgo. Era a obra de arte que ela mais gostava. E ele rouba esse quadro e leva na mochila. Aí ele vai pra casa do pai, ele tem uma relação muito ruim com o pai. E assim, a mãe era a pessoa que ele mais amava, né? Então, assim, é uma história de perda, sabe? De solidão, de desencontro, muito, muito, muito bonita. Eu gostei bastante desse livro. Super recomendo também. Não tenham medo de livros grossos. Não pode ter medo nem preguiça, né? Porque acho que um dos fatores principais pra não leitura é a preguiça. Aí a gente pega assim, preguiça. Esse livrinho aqui, ele tá super velhinho. Ele é uma herança. Ele era da minha tia e ela me deu esse livro. Esse romance é super conhecido. Ele é um autor tcheco, né? O Mila Kundera. E ele é tido como um romance filosófico. É só de um casal. Mas basicamente os dilemas é sobre as relações humanas e da fragilidade delas. O que é que nos faz estar perto de uma pessoa, querer estar perto de uma pessoa? O que é que essa pessoa tem que nos atrai? Né? Então, assim, é nesse sentido, sabe? E de existir mesmo e de identidade e de amor, principalmente de amor. Olha, já gostei. Foi o que eu mais gostei até agora das resenhas. É lindo. Olha aí. A insustentável leveza do ser. Eu trouxe esse aqui, que é o ensaio sobre a lucidez do José Saramago, que é um dos meus escritores favoritos. Foi o primeiro livro dele que eu li. E eu nem sabia do ensaio sobre a cegueira, que é um livro que é a mesma história, só que é antes desse. Eu li esse, assim, né? Eu vi, assim, comecei a ler e me apaixonei. Então, essa aqui é a continuação do ensaio sobre a cegueira. Pra quem viu o filme ou pra quem leu o livro, é muito interessante você continuar a história, né? Saber o final dos personagens, assim, como foi que se desenrolou aquela história, né? Que é uma história muito, assim, fantástica. Esse livro aqui é da francesa Simone Beauvoir. São três contos sobre dilemas femininos, sobre a condição da mulher, né? Em três situações bem complicadas, assim, a velhice, um casamento, um relacionamento em crise, um casamento de anos em crise, uma dificuldade com o filho. Então, assim, a Simone Beauvoir, ela é uma autora muito, muito especial pra mim, porque ela fala muito sobre o que é ser mulher, né? O que é ser mulher no mundo. E eu acho que todas nós, mulheres, deveríamos ler, pra nos entendermos e termos mais noção, assim, sabe? Da nossa condição. Até porque, convenhamos, nós somos complicadas, hein, Ananda? Somos, somos, somos. Aí vem aqui pra tentar nos entender melhor, né? Isso? São três contos aí. Esse livro aqui também, ele teve adaptação cinematográfica. As Horas. Ele é um romance sobre a Virginia Woolf, que é uma escritora inglesa, né? Aqui, ele pegou dados da vida dela, biográficos mesmo, e transformou em romance. E é, a adaptação é fantástica, e o livro é mais ainda. Esse aqui é o do japonês, que eu também adoro, já li vários livros dele. É o Noir de Anwood, né? O título é em inglês, mas a obra é em português. Esse título é o título de uma música dos Beatles, porque uma das características do Murakami é porque os livros dele trazem muitas referências musicais. Então, ele passa o livro todo falando, ah, ele entrou no local, no café, e no café ele estava tocando a música tal do fulano de tal. Ou ele estava pensando e cantarolando a música tal. Então, e um das personagens do livro, ela gosta muito dos Beatles, e ela sempre pede pra ele cantar pra ela, né, essa música. E é uma história, passa em Tóquio, é a história de um rapaz que tem uma paixão, né, por uma menina. E aí, eles se reencontram em vários momentos diferentes da vida. E eles vivem dilemas. É um livro, assim, triste, sabe? Mas é um livro muito bonito. Vamos agora ao nosso último livro. Olha lá. Esse livro, do Richard Yates, esse autor, ele é pouquíssimo conhecido, ele passou muito tempo sem ser publicado. Ele é um autor norte-americano, morreu na miséria, né? E ele teve o reconhecimento muito tardio, né? Então, ele tem vários livros, eu já li três livros dele. Esse aqui, eu gosto, em especial, foi o primeiro que eu li o Desfile da Páscoa, porque ele trata de duas irmãs, né? São duas irmãs, e aí ele vai contando o percurso de vida de cada uma delas, o momento que elas se encontram, que elas se separam, e todas as duas fazem escolhas, tem um destino muito feliz, assim. E aí ele vai, ele é um livro muito especial, porque ele não tenta explicar, sabe? Ele mostra como muitas vezes, nós estamos levados pelas circunstâncias da vida. Ou de nós mesmos, ele não tem julgamento. Então, o Richard Yates é um dos... e ele é muito, ele é muito seco, ele é muito sábio, ele é muito objetivo, assim, da maneira que ele escreve. Então, eu acho que é um livro muito especial, e eu queria muito que as pessoas procurassem, saber um pouco mais sobre ele, sobre a obra dele. E, Ananda, parabéns pela iniciativa. Obrigada por ter esse espaço, viu? E procure nosso Instagram, arroba coletivo leituras, nossa fanpage, nosso blog, nosso canal no YouTube, a gente tá lá, a gente aceita quem quiser participar, mandar suas resenhas, suas sugestões, críticas, nós estamos abertos, e o espaço é pra isso. Ananda, obrigada, dá um beijo. Vou ficar lá acompanhando o canal de vocês, tá bom? Não envio, gente, deixem lá suas críticas, viu? Então, obrigada. Agora, olha, para tudo, eu quero te falar desse look que eu estou usando hoje, um look incrível, da Yuff Concept. Olha só, gente, esse vestido maravilhoso. Olha que vestido lindo, todo trançadinho aqui na frente, olha. Aí, aqui no decote, ele tem um tule, que dá ideia de transparência, e essas aplicações aqui, olha, de miçangras, sem falar dessa estampa, né, gente? Olha que estampa raso. Eu super gostei desse vestido. Gostou do meu look de hoje? Yuff Concept. Passa lá na loja pra dar uma conferida nas novidades dessa semana, que estão incríveis. Lembrando que a Yuff tá de cara nova, novo conceito, novos modelos, uma nova roupagem também, é uma marca nova, tá bom? E também tá em novo endereço. A Yuff continua no Riverside e no Teresina Shopping, só que no Teresina Shopping, você vai encontrar a Yuff em frente a uma das entradas principais do shopping. Gente, loja linda, moderna, lindíssima, realmente, um novo conceito, um novo arraso, tá bom? Aproveite as facilidades de pagamento, que são várias, né, inúmeras facilidades, sem falar da coleção, que está lindíssima. E aproveite também de todo o conforto e classe que a loja oferece. Eu só uso o Yuff no meu dia a dia e sempre aqui no Bom Demais. Faça você de casa a mesma coisa, tá esperando o quê? Aproveita hoje, sabadão, sai de casa, vai no shopping pra dar uma conferida na nova coleção da Yuff, que agora é Yuff Concept. Um novo conceito, com novas roupas, nova modelagem, tudo lindo, tudo lindo e maravilhoso. Eu uso, indico e aprovo a marca. Teresina Shopping ou Shopping Riverside na Praça do Caribe. Passa lá, tá bom? Agora eu vou pra um rápido intervalo comercial, mas você não sai daí, que eu já volto pra te mostrar mais novidades aqui no Bom Demais. Tchau, tchau. Tchau.